Querem ir pra cima da equipe adversária, principalmente vir com um dive e a resposta do Flamengo deixam esse counterpick pras mãos do Giamago, trazem aí esse twisted fate. É, nós vamos ter uma Akali na... Peraí, vamos ver. Ainda não trocou a equipe da Lógica, a Lógica é Akali na rota do meio, mas podem sim fazer o que eles estão mostrando por enquanto. Colocar essa Akali na rota superior pra fugir do counter. A intimidade da Liz, que tá ali fazendo o aronguejo na parte de baixo. Os caçadores continuam espelhados. E aqui embaixo, a briga do Vitinho e Vavel contra o Bounty. Arronfando. Perdendo bastante vida o Vitinho. Flair também. A laceração pode ser fatal. Tá queimando o Flair. Vitinho sem vida alguma. Vai saltitando. O First Blood sai com o Vavel. Teleponte vai caindo por aqui. O Bounty sem vida nenhuma. O Vitinho pula. Saltita, mas é abatido pelo Giamago. E chega no Teleponte. Deu certo. De todo modo, a equipe da Laude vai fazendo a movimentação com a Liz pra parte inferior. E o Asta tá ali no Rio fazendo o seu objetivo. O Teleponte vai botar aqui o Giamago na parte de cima. O Ridan teve seu destino selado com o ultimate do Giamago. Aqui a equipe da Laude vai tentando pegar o Asta, mas o Flamengo tem a vantagem dos números. Onda Sônica passa no vazio. São quatro jogadores do Flamengo por aqui. O Ridan foi atravessado pela iniciação do Asta. Liz foi pra cima do Asta também. Iniciação. Pega dois jogadores por ali. O Asta sem vida vai recuando. E é abatido justamente pelo Ridan. E leva um. Leva dois. A Laude chegou no poder dos números com quatro jogadores vivos. Um atordoamento. Pega em dois. E tem mais um na conta da Laude. Com isso, o Ridan ia acabar perdendo um pouco de recurso. Ele já tá tendo dificuldade. Não, não rouba não. Pode ser útil em cima do... O Vavel foi pra cima. O Sorry já virou história. Na verdade, ele conseguiu um abate em cima da Liz. Veio pra cima. O clássico que a gente esperava aí da desunião, Flaude, nesse caso. Acaba ficando assim. Vamos ver como é que vai ser aqui embaixo. Tem jogada. É dive, é dive. O Vavel vai pra cima, mas o teleporte cai. O Giamago tá no mapa inteiro. Eles vão pra cima do Vavel. Levantaram o suporte da Laude, que tá sendo perfurado pelas flechas do... Pra ganharem um pouquinho mais de tempo, mas não foi efetivo. Teleporte aqui embaixo. Botou o Aituza no meio da briga. O Flair ficou isolado. E volta pra base. A neutralização foi pro Aituza. E com isso, a Laude consegue parar o dragão que o Flamengo tava fazendo. O Flamengo tava bonitão, pimpão, serelepe, fazendo o dragão. Mas o teleporte do Aituza faz com que o Flamengo recue e bota mais um abate na mão da Laude. O Aituza, inclusive, pra cima. O Giamago foi bicado. O Rida chegou por aqui. E é mais um abate pra ele. A Laude movimenta. Vai fazendo as jogadas no mid, no dragão e no bote. A cabeçada já saiu. Alice vai sobrar, mas o Aralto tá solto. Pega. Também, a briga aqui embaixo vai estourar. É arriscado pra Laude. É arriscado a resposta do Flamengo. Pegaram o Vavel no meio do caminho. O time já foi utilizado pelo suporte. Pararam também a Alice na entrada ali na parte superior. O Vavel vai ter o destino selado. É puxado no chamado do destino. A Alice fica isolada. Os teleportes vão caindo. Mas cai a Alice. Vai cair também o Vavel. Chega aqui pra trás o Ridan. Meu Deus. Então, a todo momento eu tô de olho. Ele tenta recuar. Ele tenta pegar um posicionamento muito bom. Justamente porque o Aituza não... Pra que o Flair não morresse. O Aralto tá solto na parte superior. E se tem Aralto, torre na metade, tem torre no chão. Primeira torre. Mas o Asta tá fazendo já o segundo dragão de Flamengo. É uma equipe que é um pouco mais squish. Eu acho que pras iniciações que eles querem fazer, vai ser bem interessante. O Daive. Em cima do Jamago. Pegou dois jogadores. Ele tenta sair. Mas o Ridan faz uma execução perfeita. E bota mais um na conta da Laude. Vai levar, inclusive, mais. E com isso, dissuade o midlaner de fazer o engage. Passa a corrente da corrupção. Não acerta. E o Asta vem pra cima. O teleporte vai caindo por aqui. É o Vavel que tá em cima do Flair. O Ridan já se apresentou pro combate. Perdeu vida. Mas o destino vai botar aqui no meio da treta o Jamago. Ele apresenta. O Ridan brindorado. E é batido. Na sequência, cai vitinho. São dois abates pro Mago. Ele continua vindo pra cima. O Vavel é o terceiro a ser passado por cima por parte do Flamengo. É um triple kill pro Mago. Eles vêm pro Ace. Pra cima do último dos membros. São três abates pro Jamago. Dois. A Loud viu uma janela pra poder dar o engage em cima da equipe adversária. Eles não continham mais esse controle de grupo. Inclusive, a composição da Loud é por inteiro, né? Tem muito controle de grupo. Então, ó. Então, ó. Então, ó. Sobre isso. Tá preso no meio do caminho. Vitinho. Aqui embaixo o Bavel já caiu. Um a um. Os jogadores da Loud vão sendo abatidos. O Aitusa consegue recuar. Mas o Flamengo não para. Vai levar o inibidor. Eles podem que saia levar o jogo. Continua na pressão por aqui. Vai pro meio de todo mundo. O Bount. Enquanto o Aston, o Flare e o Jamago vão fazendo o foco em cima da torre. O que tá sem vida. Vai tentando escapar. A neutralização saiu em favor do Aitusa. Mas ele foi abatido na sequência pro Sorry. É dive na fonte. É dive na base. O Jamago brilha em dourado. O bait tá feito. A dominação rubro-negra é completa. Eles vêm pra levar a torre. A Loud vem ressurgir. Na frente da tropa. O Aitusa vai tentando o engage. O Vitinho vai tentando também fazer. A onda de Minions da Loud. O Flamengo continua perseverando. Continua vindo pra cima. Teve ali dano em cima do Vavell. Quase que ele foi pressionado de novo. Passa no meio de todo mundo. Ultimate do Flare. Picaram aqui pra trás. Meu Deus, Bount. Ele salvou muito bem o Jamago. O Aitusa ficou isolado. Enquanto a Liz tenta dar o dano. O Vavell tenta o engage aqui pela lateral. Em cima do Sorry que já se realoca e sai. Mas o Aitusa já era. O destino do Jamago bota ele no meio da base. E ele brilha. Mais uma vez. Vai tomando muito dano. E dessa vez ele caiu. E caiu pro Ridan. Mas o Flamengo segue. A base já está em frangalhos. Não existe mais torre no Nexus. Não existe mais jogador da Loud. Só a Liz. E ela não vai fazer milagre. Cai a última das torres. Cai o Nexus. E é GG do Flamengo. O ouro indo em direção à equipe do Flamengo. Ali depois dos 20 minutos. Onde a equipe começou a controlar muito a partida. A gente viu. Até inclusive foi junto com um pouco depois do Barão. A gente começou a ver esse aumento de ouro acontecendo. Destou. Voa de vantagem pra fazer essas movimentações. Tava muito presente. Teve aí participação de Abados. A 53,3%. Teve até um ponto do mapa. Que ele tava com... Até durante toda a fase de rotas. Ele tava com 100% de presença. Prometia. Mas no final das contas continuou tudo como a gente chegou aqui. Vai ter Flamengo na primeira posição. Com seus 14 pontos ali. Com as suas 14 vitórias. A Vorax-Liberty termina em segundo. Laud em terceiro. Fúria em terceiro. Fúria em terceiro.